Música Bom, nós estamos aqui na sua óculos, que tem óculos de grau, óculos de sol, você vai misturar tudo Mas o forte mesmo aqui é óculos de grau, né? Mas como hoje eu quero esconder minhas olheiras, eu vou ficar com o meu óculos escuro O meu, qual marca que é? O seu é da Secret, lançamento lindo, né? Lindo, amei, de paixão, olha aqui, dá um brilho, um up, até prendi meu cabelo E você é um óculos de grau da? De grau da Ray-Ban, lançamento também Que luxo, hein? Lindo, né? Várias cores ele tem Qual cor? Você escolheu essa cor mais escura? Isso, é, um preto, aí tem ele do craqueado, tem ele vermelho, marrom, outras cores bem legais Hoje a gente vai mostrar lançamentos Ai, um pouquinho de cada coisa, né? Nunca dá pra mostrar tudo, né, Cida? Porque é muito rápido e tem muito lançamento E vamos começar por aqui, macaquinho Esse daqui é uma peça da Kipling Essa daqui tem a ponteira-chave, Cida Pra quem gosta de óculos mais alto Então ele fica mais alto no rosto Ah, que bacana Esse aqui, você vê ele é mais interinho da mesma cor, monocromático Agora esse já tem duas cores, né? Isso, ele é um óculos de sol, tem ele também no modelo de grau Com a lente espelhada e olha essa haste, que linda Ah, de um lado, ela é mais... são três cores, na verdade É, é uma cor muito bonita Agora tem mais óculos de sol e tem... olha esse óculos de grau, que lindo, gente É uma peça da Ray-Ban que você pega, né? Uma peça craqueada na frente, né? Uma peça mais séria e dá uma leve divertida na haste, né? Que são duas cores E muitos outros modelos Nossa, muito, Cida, olha... Eles são unissex ou femininos ou masculinos? Essa daqui é uma peça unissex, essa é uma peça feminina Aí também vai de gosto, né? É verdade De repente, eu, por exemplo, adoro coisas de pegada masculina Isso, né? É bem legal E olha, Cida, as peças da Vogue, que lindo Essa daqui, ele tem o corte, gatinha E olha essa haste mesclada, que linda Linda, linda Nossa, diferente Uma coisa de caramelo linda, né? A gente acaba de comprar um óculos lindo aqui nessa óculos Aí chega outro mais lindo Aí compra também, a gente não tem um sapato só, né? É verdade Olha agora os de sol, gente Maravilhosa Ah, vou mostrar esse aqui que tem o de sol e o de grau junto Ah, certo Essa daqui é uma peça redonda, tá? O modelo retrô, igual a este que eu estou vestindo Só que esse daqui tem o detalhe Ele tem o adicional por cima E olha, e não é uma coisa sensível, não, tá? Ela é uma peça bem reforçada Aí ele tem os apliques aqui do lado Que você tira eles E você tem o solar Você tem o de grau e o solar E essa lente, o cida solar dele, ele é polarizado É aquele que enxerga tudo? Isso, você pode ir na piscina, você pode ir na praia Que ele tira qualquer reflexo horizontal da lente Tá certo Qual a tua dica que você vai dar, Rose? As peças também da Vogue aqui Essas peças aqui da Vogue São peças bem modernas E dá pra colocar a graduação nela Olha que linda Que peça, uma joia, né? Ai, lindo, né? É uma peça bem chique, né? Pra essas jovens Dá pra colocar a graduação Moderna Dá pra colocar a graduação Mesmo com essa lente mais escura É, você escolhe a tonalidade que você quer, né? Se você quer a mesma cor que tá aqui Uma cor mais escura, um tom mais claro Olha esse que diferente É lançamento mesmo da Ray-Ban Isso, essa é uma peça lançamento É a Lollapalooza Tem ele no rosa Tem ele no azul Então, linda Foi lançado na festa, né? Isso, foi lançado na festa E mandaram pra gente logo que saiu Na feira de ótica Ah, que legal Olha quantas opções Tudo isso aqui que vocês estão vendo agora é a Ray-Ban É original Sim, original 100% proteção Tem garantia E se você tiver alguma assistência que você precisa Não precisa enviar pra empresa Porque a gente dá o respaldo pra você E te dar toda a assistência Isso aqui é profissionalismo, hein? Ah, com certeza Rose, tá chegando o dia dos namorados Vamos fazer alguma promoção? Ou é a semana que vem? Então, dia dos namorados A gente tá até pensando Qual promoção que a gente coloca aqui A gente vai pensar na promoção Vocês dão a opinião pra gente Dá aí um palpite aí Qual é a promoção que a gente faz? Até no Facebook Olha, quanto mais velho Mais sortudo você é aqui na Sóculos Isso Ó, é a nossa família Cuidando da sua família A gente tá aqui em frente às casas pernambucanas Esperando por você, gente Vem! Alô galera, eu sou Gil Ferreira Eu sou Fernando Estamos na Tena da Cina Ah, morro de frio sem ter você Não dá coração verde pra te ver